E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Arqueiro Verde chamado Skyzinho Bão! E aí, como vocês estão, galera? Vocês estão bem? Velho, eu estou ótimo, deixa eu trocar minha roupa aqui, mano, porque é o seguinte Vai ter que dar uma voada aqui de novo, porque agora, mano, o tão esperado, vamos ir atrás dos outros boss Que é naquele ali, na floresta, que é o próximo boss que nós temos que enfrentar Que é o seguinte... E é assim que a gente começa o vídeo, né? Caindo como sempre, porque eu não sei... Tipo, eu controlo as vezes errado, beleza, agora foi! Bala foguete! Enfim, é... vamos lá pra aquele boss, que é o próximo boss E já lembrando, galera, deixar aquele like boladão, se você está gozando desses vídeos E, velho, finalmente, eu acho que nós vamos zerar já o Triforte Eu acho que nesse episódio que nós conseguimos Eu vou tentar, nesse episódio aqui, mano, já arrebentar todos Porque falta pouco Enfim, estamos passando aqui pelo Castelão Voando 300 por minutos E, mano, saca só aqui as manobras radicais que eu sei fazer, velho Eu sou bom Beleza, estamos chegando Oh, que mal... Estamos descendo Ah, já ficou tudo escuro, mano Ah, meu parça, aí eu não enxergo nada Aí não tem como enxergar nada, né? Aí complica Nossa, mano Tô vendo nada, não! Vou sair da floresta Só para quando eu bater em alguma coisa Porque eu sou bem desses Aqui, ó Dá para ver pelo mapa ali, mano Aê, chegamos Uh! Não! Não! Ah, não! Eu sou idiota mesmo Eu sou muito boca dele Não, eu sou o cara mais imbecil que existe no mundo Não é possível Ai, cara Às vezes eu me odeio Enfim Às vezes sempre sim, tá ligado? Porque eu só faço Pergunto o que que tá acontecendo às vezes Eu não sei Beleza, vamos Agora vai, galera Agora vai! Ele meio que é perto, né? Tão longe Da nossa coisa E esse aqui voa muito rápido, mano Voa muito rápido 300 minutos por segundo Deixa eu olhar no minimapa ali, mano Porque é aqui, ó A gente morreu Já vou parando por aqui já Estacionando Beleza, chegamos Chegamos Chegamos, vivo Chegamos, vivo Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixa eu ver se eu quebrar que ele vai dropar Não sei Se quebrar pelo menos Não bugar Ai, beleza Tá livre Ah, não tá livre, mano Não tá livre isso aqui Peraí Eu tenho a sopa? Eu tenho a sopa! Morre, bicho do demônio Eu tenho a sopa Mano, é nesse aqui que eu tenho que matar? Calma aí, gente Tem alguma coisa que tá Não tá certo Que tá errado Que não tá certo Vamos descobrir isso aqui agora Pelo amor de Deus Bom, galerinha Então, é Finalmente tá chegando aqui Eu tava olhando E nós temos que matar a Hydra, velho Porque, tipo Ela é o próximo boss É por isso que nós não conseguimos Naquela Dark Flores Depois que nós matar a Hydra Aí sim, mano Finalmente Nós conseguimos enfrentar Aqueles outros bosses lá doidão E, mano Já estou vendo ela ali, velho Olha que doideira, mano Que doideira, velho Eu nunca enfrentei uma Hydra Na minha vida Dizem que é o boss mais Era o boss mais forte, né Porque o próprio jeito Tem que matar ela Pra ir pros outros Então, logo Ela já não é mais O boss mais forte, mano Mas eu vou contra essa Hydra, mano Eu sei que eu dou hit kill Nela com a Big Berta Mas eu quero uma batalha digna Nossa, mano Ô, ô Ô, Hydra Quero ter uma batalha digna Com você Nossa Nossa Eita Como é que eu faço Pra bater nela Eu tenho que esperar ela Abaixar a cabeça, né Deixa eu pegar mais flash aqui, então Pega 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 Nossa 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 Olha esse fogão Enfim, galera Bora continuar aqui Eu tive que reiniciar O meu Minecraft Mas, mano Vai lá Arqueiro verde Contra a Naga, mano Naga não É Hydra, velho Só que eu não sei como faz Será que eu só dou um hit nela Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma, calma Ela é forte mesmo, mano Nossa Tá, eu quero Mano, eu achei que ia dar hit kill nela Com o meu negócio Mas não dei Então eu só tenho que bater nas perninhas dela Só que, ó Tá vendo que ela não aceita isso aqui, ó Deixa eu correr pra cá Nossa, corre Quero bater nela aqui, ó Acertei A patinha dela Ela tá recuperando vida, mano Não adianta, mano Eu tenho que usar isso aqui, velho Mano, mas isso aqui Calma, calma Já sei o que eu vou fazer Eu vou usar minha outra flecha Minha outra flecha Flecha de explosão Nunca me Nunca deixo falhar Toma 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 Toma, F1 Você me respeita Que eu sou arqueiro verde Me respeita Nossa, uma pinha Toma Achei que ela baixava a cabeça Nossa, olha isso aqui, mano Que louco Você é louco Deixa eu pegar minhas flechas, mano Vai, vai, vai Ela vai bafar em mim Ela vai bafar em mim Nossa Corre Corre, corre Corre, corre Que ela bafou em mim Corre, corre Que ela bafou em mim Toma Toma Mano, é meio difícil, velho Acertar na cabeça dela, mano Acertar na cabeça dela aqui, ó Como que eu faço? Que a cabeça que tá atacando Eu não sei como funciona Nossa Senhora Nossa, ela ficou louca Ela ficou louca Come, 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 come Toma Toma, F1 F1, eu sou arqueiro Sou imbatível Eu não tô conseguindo mais dar dano nela Opa, acertei Consegui Toma Nossa, ela tá tomando muito pouco dano Peraí Acho que ela tem que abrir a boca e atacar É, é, é Quando ela abrir aqui, ó Toma Toma Tô dando muito pouco Então eu tenho que ser isso aqui mesmo Triple flecha Toma Triple flecha dá dano, hein Olha, dá dano mesmo Ó, ó Toma Será que a minha flecha explosiva dá dano, velho? Deixa eu ver Nossa, dá dano Gostei Drobei uma cabeça Quebrei uma cabeça Foi, 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 foi Uma foi Toma Toma Nossa, nasceu outra, mano Que coisa louca Foi Meu Deus do céu, mano Que... Não Bicho tá brabo Você é louco Bicho tá brabo Nossa senhora, nasceu Mais cabeça louca Nossa, bicho tá brabo Nossa senhora Ela tá muito braba Você me respeita Nossa senhora Agora tem... Meu Deus Tem muita cabeça agora Ferrou Como que eu vou matar esse bicho, mano? Agora Eu não consigo Não consegui Consegui, beleza Triple flecha Triple flecha Vai, vai Qual delas que vai abrir a macrata? Essa aqui Toma Toma, fi Você me respeita? Você me respeita, fi Nossa, eu tô dando muito pouco dano nela agora Mas parece que ela ficou mais resistente Toma Agora que eu tô dando dois Tem que ser essa aqui que tá com mais Vai dar mais dano que ela tá com a boca aberta Essa aqui Toma Toma, fi Deixa eu pegar essas... Matei Opa, foi, foi, foi Pera aí, recuperou toda a vida dela Meu Deus O que tá acontecendo? Eu tenho que usar... Eu tenho que usar força, mano Eu tenho que usar força Foi Rapaz do céu Foi, moleque Que é a força bruta mesmo, mano Matamos a Hydra Caraca, mano Difícil, hein Não gostei Tem umas coisinhas aqui É a poção da Hydra Tem isso aqui Pegamos a cabecinha dela Uh, rapaz do céu Agora nós conseguimos abrir O outro negócio de boss lá, mano Conseguimos abrir outro negócio de boss Que é lá na floresta, tá ligado? É longe pra caramba, velho Mas não é preciso ir lá, velho Porque são esses bosses que nós temos que enfrentar Porque se nós quisermos enfrentar Nós ganhamos tudo, entendeu? Então deixa eu já... Meu Deus do céu Meu inventário já ficou uma loucura, mano Meu inventário já ficou uma loucura total já, velho Que isso? Deixa eu guardar essas coisas aqui Não, pegar isso aqui Porque é carne de Hydra, né, mano? Pra nós mostrar que nós temos poder E eu tenho poder Por isso que eu tenho que mostrar meu poder É... Deixa eu cair minha bolsa aqui De flecha Ah... Tá aqui Deixa eu colocar minha bolsa de flecha aqui Porque eu preciso fazer uma coisa Eu preciso fazer... Hum... Mais flecha dessa aqui Que é de três aqui, ó Aí, obrigado Beleza Fizemos mais uma dessas aqui Enfim É... Eu preciso agora ir pra lá Pra floresta Floresta é pra cá Mas é longe pra caramba, mano Deixa eu pegar a roupa aqui do... Cadê? Aqui, aqui, aqui Só espero que eu não morra dessa vez Foi Ah, mas já peguei a manhinha já Então agora é difícil Ah, não Aí, foi É, aprendi Rapaz, me segura Me segura, Brasil Ó Nossa, indo muito mais rápido Ó Mano, sério Acho que o... Acho que o Falcon é o... O cara que voa mais rápido, mano Ele voa muito rápido, velho Ai Nossa, eu apertei espaço sem querer, gente Sobe pra cá Mano, depois de muito tempo Descobrimos que tem que vir aqui E... Isso aqui Velho Eu já não aguento mais isso Sério É... Conforme tudo É só colocar a cabeça nesse tóteo Que vai quebrar Quebrou, mano Ai, não acredito nisso, velho Ah, mano Não aguento mais Sério, eu não aguento mais esse lugar, velho Sério Eu nunca mais venho pra Torre de Forge na minha vida, mano Tem como eu quebrar isso aqui? Não tem? Não quero isso aqui, mano Eu só quero achar os bichos que tem aqui dentro E matar ele Porque tem um bicho aqui Específico, né Que eu matando ele Ele vai liberar Pra eu ir lá pra Torre do... Do... Da Torre lá Do... 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 Do Ghash Do... Do Ghash, entendeu? É... Eu só não aguento mais isso Só isso, gente Gente, só isso Eu só não aguento mais isso Só quero ir embora desse lugar E... E... Ficar vivo E... Isso aí Agora eu preciso achar aonde fica Esse negócio Eu sei que Conforme o... Onde eu tava vendo No tutorial É... É uma decidinha que a gente tem Pra fazer Só preciso achar aonde Meu Deus do céu, mano Eu vou com o negócio Do fogo mesmo, velho Porque eu tô... Tô pegando fogo Tô estressado Ai, o parça O chão do... Ai, por que os caras Fazem labirinto? Por que não faz um negocinho Tão pequeno assim? Chega assim, ó Caiu, opa Matou um pau, gente Vambora, gente É... Facilitou a vida De todo mundo Ah, não Os caras tem que inventar Tem que fazer labirinto Tem que fazer Isso aqui, não Você tem que pegar aquilo Lá pra ir, entendeu? Sai lá Seu caranguejo Filho da mãe Creepers É bicho Nossa, tem muito bicho Nesse lugar, mano Aqui Acho que é isso aqui É isso aqui Conforme tudo É pra ser isso aqui Não Não é Ainda Mas desceu Tem que descer mais, eu acho Não, mas nós já desceu aqui Socorro Eu não sei o que tá acontecendo Meu Deus do céu Será que eu tenho que quebrar Isso aqui, mano? Ah, tem baú aqui Hum Acho que eu sou... Vocês acham que eu sou besta Nesse ponto De cair num negócio desse? Não sou tão besta assim Acharam que eu era o besta, né? Mas eu não sou Hum Vocês acham mesmo que eu vou cair num negócio tão... Tão... Tão chuinha como isso? Nunca Pô, gostei disso aqui Bonito Mano, eu só quero achar esse bicho Matar ele E ir embora daqui Eu não quero mais nada Além disso Tem uns bichinhos ali Mas eu acho que aqui Né? Quanto mais baixo Bom, conforme as teorias É pra ser isso Quanto mais baixo Pera aí, eu vou pegar esses vagaluminhos aqui Pra decorar a casa lá Pra ficar bonitinho Pera aí, tem mais uma coisinha bonitinha? É, desculpem galera Eu me... Tá, eu não quero isso aqui Sai aqui pra gente pra lá Mano, eu já tô num andar mais baixo Eu já tô... Ah, velho Por favor Só quero terminar isso aqui E ir embora desse lugar Foi isso E aí, bichão? Sabe o que aconteceu? Só quer matar e... Tchau E... Só É a única coisa que eu quero Deve ser pra cá, mano Deve ser pra algum lugar aqui Não é possível Não é possível Sai, bicho Bicharada Deve ser... Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Socorro 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 Cadê? Deve ser algum canto aqui Não é possível Deve ser pra lá, mano Tem bicho pra caramba Pra cá, ó Tem bicho novo, ó Eu não vi esses bichos aqui ainda, né Deve ser esse aqui Deve ser esses bichos aqui Tudo estranho, mano Esse gordinho estranho Esse aqui também é um bicho estranho Eu acho que é pra cá, mano É sinal que é pra cá Espero Ó, tem uns anão aqui, mano Meu Deus Eu tô em desespero já Vai pra lá, seus anão Eu saí no mesmo lugar, velho Eu saí no mesmo lugar Eu sei que é um negócio Móis... Mano Eu acho que eu cheguei Depois de muito tempo Fui tampando os caminhos Pro lugar que eu não fui, velho E é pra ser aqui, ó Aqui é pra tá aquele filho da mãe Cabeça de bagre Que isso? O cara começou a... Fih, pronto Pronto, pronto, pronto Matei, pronto Pronto, gente Matamos esse aqui também É isso Eu tô ficando louco Na cabeça já Eu tô ficando louco já Já tô ficando louco Já tô pirando já Já não sei mais onde eu tô Já tô louco Doidão na cabeça já Doido Esse sangue aqui Que eu precisava Esse troço Esse troço aqui Esse troço aqui, gente Então, esse troço Pra que serve esse troço? Pra eu poder ir lá E matar aquele ghast Agora Tudo isso pra isso Meu Deus do céu, mano Eu realmente Não aguento mais isso Mas, galera No próximo episódio Nós finaliza esse trem Sério Agora não tem mais o que E pensa pra nós finalizar isso Agora é só nós ir E matar o resto do boço Só que eu Eu não aguento mais ficar aqui Eu quero Entendeu? Eu quero Não aguento Eu... Então Eu tô quatro horas Nesse lugar Tô quatro horas Fazendo a mesma coisa Andando pra cima Pra baixo Labirinto Aí se vai no wiki Do negócio O que que tá escrito no wiki? Então Apesar disso aqui Não ser um labirinto Poxa, isso aqui não Labirinto é o que? Ai, gente Desculpa Eu tô um pouco alterado Tá? Eu tô de cabeça quente Meu boneco tá pegando fogo Mas é isso aí Até o próximo vídeo Aquele abraço E eu fui